Fica agora com a frase do Kia. Mamão não é limão. Deixa o like e compartilha de novo, é nóis. Você vai morrer, vai tomar a toa. Eu vou te pegar, desgrava. Começando já o vídeo quente, man. Quente, hoje eu vou comprar meu carro, hein. Hoje eu vou comprar meu carro, cara. Hoje eu vou comprar meu carro. Vambora, vambora. Depois que eu pegar esse vagabundo aqui, eu compro meu carro, mano. Isso, vai. Por aí é ruim. Minha moto é ruim. Minha moto aqui é muito ruim nesse lugar. Vai, tiozão. Eu vou te pegar, irmão. É moto contra moto, tiozão. Antes você foi um voo, irmão. Parece desgrava. Errou! Agora ele meteu louco. Agora ele meteu louco. Agora ele foi rápido. Tá, ele virou aqui. Ah, perdi a visão dele. Porra, perdi o cara, mano. Como, velho? Você tá desligado? Desliguei. Pô, uma curva. Contrei. Groove, Groove, Groove. Ah, sabia que ele tava lá ainda. Ele tá em direção ao posto? Pô, Chico. Tá indo pro estádio. Pegou o beco do Vagos. Vagos não. Aquele campinho de futebol. Tá, vou tentar pegar ele na frente aqui. Ah, perto daquela venda do posto. Atualizando. Não tem mais visão. Ah, tá, daí vem. Vem, vem. Ah, vou te pegar, irmão. Você deixou o cara... Aqui ele só tem uma saída, ó. Aqui ele só tem uma saída, ó. Aonde? Saiu. Aqui, aqui, aqui comigo. Vem, vem, vem. Volta, volta. Mesmo trajeto, volta. Comando, só pra informar aqui. Vou sair do rádio porque vamos fazer a loja aqui, ó. Colado, 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 guia. Tá aqui na retona. Antigo autoescola. Posto de gasolina da Petrobras. Direção à praça. Tá freando aqui. Tá passando a praça agora. Antigo... Antigo posto da polícia. Pegou aquela ponte. Tá indo reto. É esse de Delipa, né? Isso, isso, isso. Tá indo pra lá, tá indo pra lá. Agora vou ficar um pouquinho longe. Porque eu consigo ver mais o que tá indo. Ai, carai. Nossa, vai fumaçar minha moto. Chega que acho que minha moto vai parar. Chega. Estou correndo. Direção à ponte da colônia, parece. Puta que pariu. Não vou conseguir pegar ele. Ele por baixo ou por cima? Puta, agora eu não tenho mais visão. Ele pode estar descido, tá? Pode estar descido, pode estar descido. Vou riscar que ele desceu. Eu acho que ele tá aqui dentro dessas casas aqui, ó. Eu sei, eu sei. Você é um jutinho de casa, né? É. Agora que eu não vi ele descendo. Desgramado, velho. Que plaquinha. Desgramado, velho. Ah, tá. E você? Ah, eu vim pra cá. Ó, deixei o cara escapar lá. Porque eu que falei pra vocês, eu quero comprar meu carro, tá ligado? Eu não dei a chance. Fingi que bati. Joguei aquele sinalizador na moto pra fingir que tá saindo fumaça dela, tá ligado? Baita de uma mentira. A gente sabe que eu jamais iria bater a moto, tá ligado? Então a gente vai lá agora e vai comprar um carrão. Agora vai ser um carrão, mano. Não, não, não. Agora eu não vou gastar uma grana, tá ligado? Mas vai ser um carrão, tio. Ah, mas você só pega carrão. Exatamente. Eu só pego o carrão, mano. Então vai ser outro carrão top. Confia, confia, mano. Quando eu falo que é carrão top, vocês sabem que é carrão top, tio. Então vambora. Voltando aqui é o seguinte. Eu falei que... Eu falei o quê? Eu falei que ia pegar o carrão. Falei, carai. Ah, mas você só fala pegar carrão, mano. Não pega carrão nenhum. Você é um trouxa. Agora se liga no carro que eu peguei, carai. Olha lá. Ahn? E aí, tio? Não é massa ou não é, irmão? A cidade de challenge aqui, tio. Ó, é meu, cara. Não tem nada aqui, não. Olha só que bichinho doido, fi. Ó. Calma aí, calma aí. Entra agora não, mula. Calma, sai, sai, sai. Isso, isso. Vamos ver de primeira pessoa, mano. Olha o detalhe do carro, fi. Ó. Dodijão. Dois escapamentos ali sinistro, tá ligado? Olha esses rodão, velho. Carai, velho. O bicho é bonito, hein, mano. Vale o like, vale o like. Olha o sinistro que ele é, velho. Vamos dar uma testada. Vamos dar uma testada nele. Ó o motorzão. Ó o motorzão. Ó. Nossa, mano. A primeira pessoa. Que isso, velho. Olha que doido o carro, mano. Nossa, velho. Eu vou lá na minha casa. Vou mostrar pra vocês como é que é ela lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já não mostrei nenhuma vez. Só mostrei onde que é, né. Vamos lá. Eu vou com esse carro aqui mesmo. Que se dane. Se tiver gente lá na favela agora, eles vão querer vir aqui. Não tem como não vir, né. Vamos guardar aqui, tranquilinho. Agora vocês vão conhecer minha casita. Vambora. Vamos entrar. De frente para a favelita. Lógico, né. Por fora você vê uma porcaria. Mas por dentro, meu irmão, olha aí como é que é a casa. Vai, tio. Essa daqui é a minha casa, irmão. Aqui eu vou guardar uns bagulho, tá ligado, velho? E o primeiro bagulho que eu vou guardar vai ser agora. Cadê, cadê, cadê? É aqui? Não tem nada, né, mano. Eu vou botar minhas armas aqui dentro agora, mano. Toda vez que eu quiser eu vou pegar aqui. Vou sair lá da porra do quartel lá. Vai ficar muito de boa. Agora eu vou vir aqui e vou salvar. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não sou tocha. Foi? Não sou tocha, viu? Não sou tocha. Agora é minha roupa, mano. Pô, mas aí eu não vou guardar agora minha arma não, que acabei, né. Vamos conhecer aqui minha casa. Olha aí, olha aí, ó. Olha os detalhes, ó. Olha, eu tava querendo um milhão nessa casa, tá ligado, velho? Pros caras da favela ali, eles deram mole, ó. Dá pra eles guardar um monte de coisa aqui dentro, filho. Tá ligado? Eles botam quanto baú que ele quer. Nossa senhora, quem vai desconfiar dessa casa aqui, mano? Olha só. Por fora é uma casinha feia, por dentro é outro nível, mano. É subterrânea a parada, tio. A parada é subterrânea, velho. Vocês viram todos os cômodos. Cadê? Tem banheiro, não? Agora que eu reparei. Cadê o banheiro? Casa sem banheiro, caralho. Cadê ela? Aqui, 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 ó. Aí, mano, ó. Ó, ó. Tomar uma duchinha, pá. Tá ligado, né, mano? Aí, ó, vai. Que susto. Achei que era eu olhando a foto. Bora lá, bora lá da tunada no carro, mano. Então essa aí é minha casa por dentro aí. Vocês não tinham visto ainda, ó. Eu queria mostrar, tá ligado? Caralho. Aí tão dirigindo o carro que sabe. Caralho. Como é que ficou o carro, velho? Carra, porra. O que é isso, caralho? Que porra é essa, velho? Pô, sei lá. Dá uma carona pra mim aí. Pô, é, irmão. Carona? Quebrou meu carro ali, pô. Ó, o que que eu fiz no teu carro? O carro tá caído ali. Que carro é que é indo ali? O que que você fez com o carro, mano? Ih, quebrou o carro do cara aí, porra. Aí é foda. Aí é foda, velho. Aí é foda, velho. Aí é foda. Aí é foda. Cadê? Cadê o mecânico aí, velho? Ah, agora eu tenho que pagar o conselho. Tem que pagar, né, senhor, mano? Para ele. É, isso aí. Tem que pagar o conselho do carro aí, do cara aí, velho. Ah, tu quebrou, vira da roca. Eu quebrei, o seu carro já tava daquele jeito. Ah, tu que quebrou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Caralho. Ah, eu vi lá que tu quebrou. Eu não gosto de brincar com o soco, não. Vou dar um tiro na sua cabeça, vai. Não, não, não. Você quer? Você quer? Mete o pé dessa porra aí, vai. Caralho. Porra. Vai meter no louco, velho. Cadê? Tu vai tomar um soco de volta, esse gravar. Ah, não, velho. O cara quebrou meu carro, da mãe. O que que eu tenho a ver com isso? Mas sei lá, o senhor tá falando. Caralho. Que isso? Vai ficar apanhando aí, velho. Vai, toma o seu retão aí. Vai, tio louco. Vai, tio louco. Vai, tio. Ele quebrou o carro do cara, porra. Tem mecânica aí, não? Cês vendo algum mecânico? Que? Cês vendo algum mecânico? Tô te perguntando, arrombado. Não, eu tô te perguntando pra senhor também. Eu tô precisando também. E tu, lambre? Estás estressado? Tô, por quê? Vai fazer alguma coisa, caralho? Tá aí de TPM. Porra. Olha o pé daí, caralho. Tá aí de TPM. Ai, poça na porra do meu carro aí, vai, tio. Posta no meu carro aí que cê vai ver. Ele tomou lá com um retão, só pra ficar brincando, tá ligado? Que que é a parada aí? Que que é a parada aí? Respeita o hospital aí, tio. Vai ficar acelerando o bagulho. Respeitar essa porra aqui é o quê, né? Motor não? Ah, se foder, maluco. Porra, essa porra vai ficar acelerando até acabar a gasolina agora aí, ó. Vai ficar essa porra aí, ó. Acelerando aí, ó. Chega direito aí, tio. Porra. Vai fazer o quê, caralho? É, eu vou fazer nada não, pô. Vou fazer nada não. Só sai daqui só que vai ser acerto então, bonitão. Demorou então. Vamos ver se ela tiver cheirado essa porra daqui. Vamos lá. Aqui dentro cê se garante, né? Aqui cê se garante. Não, vamos lá fora então. Cheguei, 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 cheguei. Chega aí, chega aí. Chega aí, caralho. Chega aí, chega aí. Vem, 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 caralho. Vem. Chega aí, chega. Vem, vem. Vem, caralho. Vem. Porra nenhuma. Só o machão ali, cara, parado. Vem. Corrida valendo quanto? 100 mil? Bora, 100 mil. Vai. 100 milzinho? Bora. Vem, bora. Demorou, demorou. Vamos pegar uma corrida aqui. Cheguei, cheguei. Tem uma corrida de lugar maneiro. Calma aí, ó. Essa corrida aqui, ó. Cheguei, cheguei. Ah, é o seguinte. Vocês estão no radinho? É, hein? De boa. É, pode aparecer algumas pessoas aí no meio da corrida tentando dar tiro, essas coisas, entendeu? Nós tem arma também. É, pô. Só fica aí esperto aí. Tranquilo. Aqueles caras ficaram puto, velho. Esse cara ficou puto. Eu fui ali, não fizeram nada, tá ligado? Queria que eles viessem atrás, mano. Tava doido pra meter bala, mano. Então, esse carro aqui eu não botei nitro não, tá? Não tem nada, tá ligado? Nem consegui, não tem mercânico. Ó, e último você não chega. Isso eu sei. Ah, chegaram uns 200 e porra. 290, eu acho. Ó, na corrida último você não tá, pô. Não, não, não. Aqui é valendo vida ou morte. É 100 mil, porra. 100 mil não tem como, não. Guys, corrida valendo 100 mil, mano. Nós três aqui temos o mesmo carro, ó. Olha lá, já rodou. Já rodou. Eu gosto disso quando roda. Rodei aqui, rodei aqui, rodei. Boa, boa. Ó, é 100 mil de cada um. Tem cinco pessoas. Então eu dou... O WS vai sair do louco. Mano, por que que vai sair do louco? Essas cinco pessoas... Quem ganhar leva 400, mano. Quer dizer... Leva 250, né? É, leva 200. Leva 200, cara. É, leva 200, cara. É, leva 200, cara. Leva 200. Se ganhar, levou 200. Vai, hein. No já, hein. Vai, vai. No três. No três. Um, dois, três. Meu Deus, mano. Ó, os carros dos caras tá tudo equipado, guys. Ó, calma, calma. Os caras na frente, deixa eles. Deixa eles. Deixa eles. Eles vão bater, eles vão bater, tá ligado? É tática. Isso é tática, ó. Eu tô querendo ir lá na frente. Isso aqui é o que o meu carro exige, entendeu? Ó, um voando. O que é isso? Ó, já tá voando, já era. Já sumiu pra trás, ó. Não sei o que aconteceu, mas tá atrás de nós. Se bater, já era. Meu Deus. Eu nasci pra... Eu vi isso também, velho. Que isso? O que que tá acontecendo? O cara foi pra trás, velho. Não, mano. Que merda. O que é isso agora? Caramba, o carro dos caras tão bem equipado, mano. Que merda. A gente vai ter que fazer alguma estratégia aí, mano. Ó, vai. Não vai fazer a curva, não. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim aqui. Volta, volta, volta. Vai ter que adiar a corrida. Vai ter que adiar a corrida. Calcela, calcela. Calcela, calcela. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Puta, que pariu, velho. Eu vou te aganhar. Então... Ah, mas olha aqui. O que que a mula fez? Minha mãe do céu, velho. Caramba, aqui é ruim, pô. Aqui é ruim. Dá pra descer por aqui, dá pra descer por aqui, ó. Só você foi buscar um kit lá pra ajudar, né? Meu Deus do céu, velho. Tem que molhar meu... Tem que molhar meu tênis ainda. Meu Deus do céu, velho. Que bicho doido. Deixa eu tirar ele daqui antes que ele... Antes que ele morra. Ai, ai, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara cancelou o nosso... Pô, você tem que ver o cara. O cara não bota ali com o carro, velho. Ele deu sorte que caiu na água. Amorteceu. Ai, ai, ai. Eu tô chegando com a caixa, mano. Eita, porra. Deita, filho. Deita. Vai, solta. Ajuda ele. Deita, deita. Meu Deus, velho. Eu cago assim forte. Ainda bem que você tá com o médico aqui agora. É, velho. A sorte, né? A sorte, velho. Ó, no mínimo ele quebrou quatro costelas. É, meu Deus, velho. Ainda bem que a erbega é o seu nome, mano. Só tive tempo de sair do carro. A erbega. Olha a altura que ele caiu. Eu fiquei vestindo ovo na água. Caraca, olha de cara na água, velho. Meu Deus, velho. Você deu sorte, velho. Que tabela, velho. Que condição ensinou, irmão. A água amorteceu a queda mesmo. A água amorteceu a queda mesmo. A água amorteceu a queda. Caraca, olha a altura que o bicho caiu, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Eu sabia que aquela curva... Não, tinha uma curva ali e o cara não entendeu aquela curva até hoje. Falei, eu falei. Segurei, segurei o cara ali, mano. Segurou? Tá maluco? Segurou bem, segurou bem ali, a gente que tá ali. Deixa ele... Putinha do céu, velho. Putinha do céu, velho. Caralho, muito bula, mano. Não, não, não... Pra dirigir esse carro você tem que ter seguro de vida, irmão. Dá sentido, velho. Vai, vai, vai. Levanta. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Deu uma mamada. Não, não, não... O que que você arrumou? Olha, eu vou tirar o carro da linha. O que você vai tirar do seu carro aí, irmão? Mas vai tirar do seu carro como daí, cara! Tá doido, ele tá todo quebrado Vai tirar o carro como? Já perdeu o carro, filho Vambora, filho Ele vai querer meter o louco Vambora Vai ter que ir a pé, o trouxa Pô, vai no colo do Souza Vai no colo do Souza É Sempre ele pra estragar uma corrida Eu falei que ele não ia fazer a curva Meu Deus, é uma bula Boa, boa, vai no colinho Abaixa a cabeça aí Caralho Você viu, você viu Você tá uma porra Vambora, vambora Que isso, caralho Ih, virou estranho isso aí Vambora Que isso Meu Deus do céu E a gente vai fazer uma corrida do caralho Essa mula, a gente cai lá da desgrama da montanha É o que? Um braço de dinossauro É osso, é osso Muito trouxa Caralho, vou dar um cortezinho aqui Já volto com vocês Vamos pra rua Vamos pra rua Eu acho que hoje ainda tem um treino aí Vamos ver Tá de brincadeira que eu tô Eu tô indo atrás de uma CG Cara, na boa Você tem 3 segundos pra parar essa merda É 3 segundos, vou te derrubar dessa merda e não tiro Parece que ele tá querendo comer alguma coisa O que ele tá fazendo? Vê se ele vai jogar alguma coisa fora aí Vai direto, 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 direto É retão? Vira a esquerda, esquerda, esquerda Esquerda Ah, ele ali, né? Com ele não guardar? Ah, ele ali, ele ali Pula a parede ali Pula a parede? Ué É esse cara aqui? Não Olha o do outro lado aí Não, eu acho que ele tava lá dentro aí Eu ouvi o barulho lá dentro Lá dentro? É, lá tá do outro lado lá Tem, né não? Atrás da gente Atrás da gente ali, né não? Olha ele Olha ele, olha ele É ele, é ele Olha ele Olha ele Cara acertou um animal Cara acertou um animal Que a gente ficou parado, você vê ele Foi a primeira vez que a gente tomou a fuga da CG de volta Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Caralho Não, não ia tomar, não De jeito nenhum Olha Vai te matar, mano Vai te matar, mano Vai te matar, mano Olha Ah, lindo, lindo Ó Ó Beleza, isso aí, bom Ó Eu acho que ele ia quebrar, não Qual que é a característica? Ó Atrás, atrás, atrás Atrás Nossa Nossa Caracteria do cidadão da CG Olha ele Quais são? Ah Caralho Ele tá... O senhor tá com ele ainda Eu tô ficando puto já com esse cara já Tô ficando puto já, vou meter a mala dele Só que a primeira forma, o que a gente iniciou a perseguição foi... Vai parar não? Todo de preto e máscara preta Não vai parar, você não vai parar Para aí, porra Você não vai parar Eu tenho uma minha ideia Você não vai parar Aí, continua, continua Você vai bater de frente Vai, vai 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 passar a esquerda Aí, ele aí Ué Ai, de frente Ah, caralho Olha, acho que eu não vou deixar ele passar aqui Mano Mano, o que que esse arromba tá querendo, velho? Estamos ainda perseguindo a porcaria de o ACG Poderia atardar o QTH para a gente? Positivo, guerreiro Ele tá na Unimed Ele fica girando em cima É, importante Eu vou matar a desgraçada, guerreiro Toma QTH Meu Deus Para, vagabundo Para, seu lixo Para, vagabundo Ah, caralho Bora, seu lixo Para essa merda Tá, vamos atualizar Agora não tem frame mais não, hein? 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 Ainda tá aqui Mesmo local Girando em cima Tá no... Desse hotel aqui Tem frame não, essa porra não Ah, já caiu Por que que você tá fazendo isso, velho? Caiu, caiu Pra quê? Hã? Carpelei Carpelei Por que que você tá girando igual um palhaço aí? Tava... Tava fazendo as paradas aí, doutor Que que é? Tava arrumando as paradas aí Doutor, se puder informar o último... Que parada? Que parada? Não... Lógina de Deus é... Pague mais ali, deve menos Ah, tá... Você tava só comprando comida? Isso E por que que você deu fuga? Tava pegando um pouquinho a coisa além da comida, doutor? Tava... 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 Eu não sei, doutor, queria pegar ele com alguma coisa, entendeu? Como ele não tá, sei lá, acho que... Tá, tá, bota, faz o seguinte, bota, faz o seguinte, tá bom, tá bom. Tá, eu entendo que o coração do guerreiro aqui tá muito amolecido. Pera aí, mas eu entendo todo mundo. Você vai deixar ele algemado lá no farol de cueca e faz ele vir a pé até a cidade aqui de cueca. Faz o seguinte, vem cá, vem acompanha aqui todo mundo. Eu nem revistei o cara, eu nem revistei o cara. Ih, bom, se te pegar de novo, você sabe, né? Continuar com essa porra aí, né? Vocês estão lembrados aí da nova regra sancionada aí? Porque se o indivíduo der fuga aí, sem importar nenhum crime... Não, 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 deixa o cara embora, deixa o cara embora. É, eu entendo, bota, cara. Calma aí. Nada vai fazer o que vocês mandou, então? É. Ô, doutor, quem que é o maior do exército aqui? Por quê? Eu acho que eu sou o mais alto. Porque esses dois cidadãos do exército, do, perdão, do bota aí, eles agrediram um civil ali na frente, sem motivo. Aí eu pedi o QRA, não passou o QRA, não. É mole, é mole. Aí eu perguntei o QRA, não perguntei o QRA desse barbinho branco aí, não passou o QRA, não. Por que que vocês botaram o algembro? Libera o cara aí, porra. Deixa o cara embora. Se quiser ir lá contar. Não tem nada aí, porra. Não vai liberar não, não vai liberar ele, não. É caguei, até liberar. Meu amigo. Sobe aí, sobe aí. Hum. O que você quer liberar aí? O que? O que você quer liberar aí? Porque ele não tem nada. É, ele não tem nada. Ele não tem nada mais da fuga. Sim, mas não tem nada. Ah, mas ele é palhaço. Se ele fez você de palhaço, ele tem que pagar por isso. Sim, mas não vai quadrar em nada. Ah, mas ele é cheio de cueca, faz ele andar. Não, não, não. Esquecer e dar pra soltar. Ah, tá tranquilo, vamos ir. Eu nem revistei o cara, mano. Eu nem revistei o cara, queria liberar o cara. O cara tava todo errado, mano. Não, não. Eu nem revistei o cara, velho. Ele falando pra mim que tava todo errado ou não. Não tem nada errado aí não, pô. Vai embora, vai embora. Ô, Darcy, eu vou te perguntar de novo. Ele tinha alguma coisa? Pelo que eu vi, não. O que? O que que ele tinha? Explica, tenta explicar pra mim o que que ele tinha. Ah, agora vai ser difícil. Você não lembra, não? Eu não lembro. Nada? Não é um dinheirinho? Nada, nada. Diz ele que ele comprou coisa aqui, ó. Agora, não. Ele não tinha nada, nada. Darcy, você não tá entendendo. Nada que eu vi. Não é pra matar, não, Gui. Só libera ele mesmo. Faz ele de cueca. Hum, não vai dar pra liberar ele não, doutor. Por que não? Por que não? Deixa eu ver. Se o que você faz cagado e eu falo que eu vou processar, você não pode liberar. Deixa eu ver. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que que você tem. Mandei, eu mandei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu mandei você vir pra cá, filho. Você pegou o que ele tinha? Não tinha nada desde o início. Não tinha nada que você tava lá, tio. Eu não tinha revistado o cara, o cara não tinha nada mesmo, não. Puta que pariu. Hum, vai dar pra me liberar ele pelo fato dele ter difamado o nome do Bob, entendeu? Difamado não, você faz cagada e eu falo que eu vou processar, você achou. Entendi. Agora quebrou, velho. É, isso que eu te falo. Eu achei que o cara tinha alguma coisa e não tinha mesmo nada, velho. Nossa, o Bob meteu mal no cara. Eu vim pra ver a cena dele voltar de cueca, guerreiros, mas aí Brasil. Vamos retornar o patrulhamento. Vai de uma hora. Vai de uma hora. Puta que pariu. É. Vai matar o cara. O que o cara fez, hein? Vai, vai. O cara falou, olha lá, vamos ver daqui, vamos ver daqui. Aí, olha lá, Guia. Não sei o que ele tá fazendo, não. Tá bebendo água? Tá tirando foto, Guia. Olha, isso aqui tava bebendo água. Olha lá. Que hã! Brasil. Eu acho que ele matou porque falou que o cara ia denunciar eles, não ter batido no cara lá na mecânica. Ele foi funelo. É os dois, tá? É os dois, é os dois, é os dois. Desce, desce, desce. Com a mão na cabeça, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra lá. Por que que você tá vindo pra cá? Vai, lobo. Vai, pode desembarcar. Tem nada não, pô. A gente é trabalhador. É, vamos ver isso aí agora. Nossa, trabalhador. Tamo com uma moto aqui, uma azul aqui. Dois, eu divido. Qual que é teu nome, cidadão? Hã? Qual que é teu nome? Taldro. Quê? Taldro. Taldro? Aham. Taldro, Taldro da Silva, tá tranquilo. Muito dinheiro, hein, Taldro? É, o mesmo ali também tá. A gente tá fazendo kit, pô. Tá dando kit? Vocês são da onde? É, kit pato na cara. A gente é daí, pô. Do Rio de Janeiro. É, do Rio de Janeiro. Por onde vocês ficam muito? A gente fica ali na mecânica. Eu, principalmente, eu fico ali, passando os paninhos no carro ali. Não, não, não. Não, você não. E o compadre? Ah, tô derrubando o meu trabalho. Você vai te levar, caralho. Você vai te levar, caralho. Você vai te levar. Você vai te levar. O que é isso? Você sabe, você sabe que esses dias eu fui atrás de você e eu ia te pegar, né? Eu sabia que você ia voltar uma hora ou outra. Como assim? A mesma motinha, a mesma roupinha. E eu já tinha te visto antes lá, limpando o carro. Eu tô ligado. Ah. Não mete o louco, não. Você deu fuga. Tu deu fuga. Lembro disso não, cara. Ah, você não lembra, não. Eu lembro. Lembro muito bem isso aí. Vem cá. Olha lá. Não tem nada a ver com isso, não. Já é um advogado pra mim lá, que isso aí tá errado. É, o meu. Tá errado. Tem um advogado lá, tô porco lá. Falei que eu ia pegar ele, hein? Quem viu o vídeo ontem, mano? Era esse aqui, ó. Melhor pra você ir atrás. Pera aí. Eu tava fingido. Vai lá no box lá. Mas aí, o que eu faço agora? Ah, agora se você quiser, chama o advogado pra ele. Alguma coisa aí. Vai chamar o táxi aí, Cidadão. Pô, mano. Não tem táxi não, pô. Dá teu pulo. Vende seu terno. Ah, não sabia que era o advogado de mim. E as coisas dele aqui. É, infelizmente a vida derruba. Sou bandido não, sou bandido não. Ah, não. Por que que você deu fuga de mim, então? Nunca dei fuga de você, não. Nunca não, né? Nem quero falar na cadeia de visitar, valeu. Vai lá. Tá vendo que o seu amigo já tá com... Seu amigo já sabe que você faz merda, você viu? Já sabe. Nem lutou por você, nada. Sabe, sabe. Ele sabe. Bota o cinto nele aí, bota o cinto nele atrás. Já botei aqui do lado dele, do lado dele. Não falei, mano. Fui paciente. Já tinha visto a cara do palhaço. Já tava com a mesma roupinha, mesma moto. Sofram na linha, senhor? É, mas por isso que eu te peguei. É, por isso mesmo. Você não tirou a roupinha, caralho. Você acha que eu ia esquecer? Você pode ter esquecido, eu não. Você deu mole, pô. Eu não sei por que que você deu fuga, você entendeu? Tava com alguma coisa errada? Você tava com alguma coisa errada naquele dia? Naquele dia, isso. Que dia? Vou botar aí ontem de ontem. Eu acho que tá errado. Dei fuga, mas foi ontem, pô. Ah, então fui ontem, pô. Foi ontem não. Foi ontem de ontem. Ontem eu dei fuga do pô. Não, ontem de ontem você deu de mim. Você é trabalhador e gosta de dar fuga. Tá vendo? Como é que é? Tá errado? O que você fez antes disso? Não, eu tava traficando, tá ligado? Traficando. Só que não, sério, sério não. Vou terminar. Não, 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 não. Acabou, acabou. Atenção, acabou. É isso. Tem o que fazer. Parou o moto aqui, senhores, ó. É o amigo dele, provavelmente. É o seu amigo de moto? Aonde? Cadê? Tá, tá. Volta aqui. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Eu dei fuga, mas não foi no senhores, não. Tô dizendo. Você tá confundindo. Foi em mim. Eu vi. Faz essa pressão aqui. Eu vi. Eu dei fuga ontem do bop, senhor. Porque eu tava abastecendo. Foi ontem, foi ontem de ontem. Mas nunca dei fuga, não. Tem, tem, tem. Ai, bicho morto, vai, anda. As viaturas aí, tem muita gente chorando. Então essas viaturas aí tem câmara, entendeu? Entendi. Vou precisar das imagens aí, depois aí que isso aí tá errado. Depois você pede o seu advogado pra me encontrar aí. De boa. Que isso? Vem. Posso emperrar aí. Eu falei que ia pegar esse trouxa. Eu compro fazer companhia desse. Falei, falei. Vai lá na outra lá. Maravilha. E aí, você acha que você não deu fuga ainda não? Ah, que eu lembro aqui foi só do bop. Lembra bem, lembra bem. Ainda deu fuga sem máscara ainda. Ah, por trás do banco central. Um carro atrás de você. Tenta lembrar, um carro preto. Sem máscara. Lembra de nada não. Lembra não, né? Você tá rindo aí, você sabe, você sabe. TKS. Sorte pra você que eu não esqueço. Quer dizer, azar seu, né? Mas passado fica no passado, pô. Pra quem me prender por isso? Ué, ué, ué. Mas seu passado tá na minha cabeça ainda, pô. Não tô com nada errado. Eu não durmo até prender, entendeu? Tem, tem, né? Já me consertei, já, pô. Então, já se consertou. Aí, mas você tá em dívida ainda, né? Ué, mas você tá registrando aí um... Uma bíblia, pô. É. Cara, é só fuga, tá? É só fuga. Só fuga? É, é só fuga. Tô vendo se tá anotando aí, parece um dicionário, pô. É a hora aí. Tranquilo. É não, achei que ele tava fazendo um histórico da vida do cidadão ali. Se liga, se liga, é um susto que eu vou dar nos caras, hein? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhores, bom dia, bom dia, senhora, bom dia, bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Hoje é um dia bom pra correr, hein? Hoje é um dia bom pra correr, hein? Hoje é um dia bom pra correr, hein? Hoje eu tô querendo correr um pouquinho. Amanhecendo aí mais cedo, o galinho cantou. Comi o ovinho dela, pá. Já tô naquele peak já. Pra correr. A gente vai pular de paraquedas, alguma coisa aí hoje? Vamos, vamos. Hoje vai ter um treinamentozinho aí pra gente não ficar na... Como é que eu posso dizer? Ficar enferrujado, né? Isso, isso mesmo. Exato, exato. Aí, guys, a gente vai fazer um treinamentozinho hoje, hein, mano? No final do vídeo agora, tio. Um treinamentozinho, é um silvão, todo bizonho, mano. Se isso aí, ó. Bota todo mundo em forma aí, Poliveira. Vai, guerreiro. Se isso aí, ó. Se isso aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Fila, vai, vai, vai. Ah, calma aí. O senhor falou fila? Não, guerreiro. Em forma. Ah, tá. Em forma, em forma. Vai, vai. Mas não precisa ser aqui não, né? Tem que ser ali na frente, né? Não, ali na frente, Poliveira. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Vamos entrar em forma, vamos. Vai, guerreiro. Vamos. Vai ser hoje, vai ser hoje. Hoje tá bom pra correr. Vai, guerreiro. Vai, 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 vai. Ah, o senhor já sabe, né? Soldado. Atrás. Tem, não tem, nem tem recruto aqui não, né? Soldado. Sargento. Vambora, vambora. Vai, um do lado do outro. Torto. Jesus, amor. Vai, vai. Tem pouca gente aqui. Tem um bolinho. Só vai aumentando. Calma aí. Não vai ficar no meio não. Fica, fica atrás do boina vermelho aqui. Tá certo aí. Calma. Deixa eu checar aqui. Não, tá não. Vai, 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 tá. Vai até... Vai. Anda. Deixa eu só ver isso aqui. Chega um pouquinho pra trás aqui, ó, o boina vermelho. Vai ser isso aí hoje, hein, guerreiro. Vai. Só checar isso aqui agora. Só um pouquinho pra frente, o boina vermelho. De trás. Não, você não. De trás. Tranquilo, tranquilo. Ok, ok. Deixa eu ver aqui. Só pra não ter erro aqui. Calma aí. Vergonha. Decepção. Nada. Que isso? Eu tava certinho aqui. Ok, ok. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá torto, senhor? Ué, você que tá arrumando aí, guerreiro? Tá torto? Pra mim não tá torto, não. Agora tá, porque eu não pedi pra você mexer. É, amanhã não é termina. Certo aí? Vou parar de se mexer agora. Me deu um branco. Eu não sei como é que faz pra eles baixarem a mão, velho. É, só me deu um branco aqui que eu esqueci como é que eu mandei baixar a mão. Esqueci o nome. Calma aí. Vou lembrar, vou lembrar. Calma aí. É baixar a mão, guerreiro. Baixar a mão? Não, não. Não é baixar a mão não. Calma. É sim, guerreiro. Não, 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 não. Calma aí. Eu vou lembrar. É firme. Como é que é? Eu esqueci, velho. Não lembro nada. Eu esqueci. É o que? Não entendi, capitão. Ai, guerreiro. Lembrei. Então, calma aí. Me deu um branco esse aqui. Vou tentar lembrar aqui. Esqueci, mano. Não é firme, é. Ah, não. Corri. Ah, me deu um branco. Nossa, agora me deu um branco. Agora eu esqueci. Colou, guerreiro. Ajude ele, Oliveira. Ajude ele. Ele colou, Oliveira. Esqueci, esqueci, esqueci. Colou. Colou, da Silva. Então, me deu um branco. Me deu um branco, ó. Foi muito normal. Mas isso comigo não, da Silva. Ô, Oliveira. Ô, Oliveira. É, dá aquela focinha aí. É, dá aquela focinha aí. Aê. É, dá Silva. É, é cobrir, cobrir. Eu sei que você sabe, da Silva. Então, eu tô tentando forçar minha cabeça aqui. Calma aí, calma aí. Descobri. É, é que é firme? Boa, da Silva. É isso, é isso. É isso, da Silva. Vamos lá, vamos lá. É, e agora? Vai se ver se é isso mesmo. Calma aí. Vale, tem confiança. É isso, da Silva. Firme. Olha, não. Eita, da Silva. Isso, isso. Então, ele é famoso por isso, né? Aí, ó. É. Aí, ó. Boa, sabia que eu ia lembrar. Sabia, sabia. Bom, bom. Tá, agora eu tenho que apresentar, né? Calma aí, calma aí. Porque é muito tempo, senhor, que a gente não... Vou apresentar. Só ver aqui que o Sanches tá meio torto aqui. Sanches. Pra frente. Tá meio torto aí, Sanches. Não tô ouvindo sua voz, Sanches. Vê se melhorou agora. Aí, aí, correto. Pelotão. Sentido. Sempre fora. Bom, torou guerreiro. De novo, de novo, da Silva. De novo. Pelotão, descansar. Bom, quero a voz de comando mais firme ainda. Pelotão, sentido. Aí, melhorou. Aí, aí. Foi a pressão certa agora. Você deu a voz certa. Vamos ver se vai de novo. Pelotão, descansar. Aí, ó. Bom. Pelotão, descansar. Aí, ó. Tô atento. É isso que é bom, ó. O Silvio tá na escola, Guilherme. Ó, calma. Pelotão, sentido. É, Silvio. Bom. Aí, ó lá, ó. Sempre tem um que tá dormindo. Sempre tem um. Tá. Só tentar lembrar aqui. O Oliveira tá esperando, Guilherme. O Oliveira tá esperando, Guilherme. Ô, Oliveira. Eu lembrei do filme, Oliveira. Agora, ajuda a lembrar aí, Oliveira. Apresenta a tropa. Pilotão. Eu sei, eu sei. Mas aí que tá. Ah, Ego. Então, é que é muito tempo, senhor. Eu até esqueci. Aspirante da Silva apresentando o pelotão. Ah, sim. Exatamente. Exatamente. Tá vendo aí, ó. Permissão. Isso, isso, isso. Cadê? Não, mas aí, é... Eu tenho que apresentar pro... Pro Oliveira, pro senhor. Ah, pro Oliveira. Ah, tá. Eu pedi pra apresentar pra ele. Ah, tranquilo. Ok, ok, senhor. Permissão a apresentar, senhor? Tem permissão, da Silva. Enganchou, da Silva. Não, não, não. Desculpa isso. É, aspirante... Ele tá aturando. Não, não, senhor. É quando eu fui falar que o senhor andou aí. Eu achei que o senhor ia vir pra cá, pro lado. Calma então, vou começar de novo. Ah, vai lá, vai lá. Permissão pra apresentar, senhor? Tem permissão, da Silva. Aspirante, da Silva, apresentando agrupamento com alteração, senhor. Apresentado, senhor. Torou. Não, não. Que isso, que isso. Torou aí, não, senhor. Quem torou? Vai apresentar de novo. Trifolda, senhor. Tem forma aí. Do lado, do lado, do lado, do lado deles. Do lado, vem cá, na frente. Como a gente se perguntar as alterações, senhor? Porque devem ser muitas. Ah, guerreiro. Caralho. Posso começar, senhor? Pode, pode iniciar, guerreiro. Bom, senhor. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, senhor. Quero agradecer aí, todos comparecendo aí, o convite desse treinamento, certo? Hoje, senhores, o treinamento vai consistir aí, a gente melhorar nosso condicionamento físico, certo? Como eu sei que todos já saltam aí, tanto os PQD quanto os saltos de emergência aí, também vamos melhorar nosso salto. Vamos realizar dois saltos hoje. Caralho, já esqueci dos negócios em tudo, né? Eu pedi pros senhores terem apenas dois paraquedas, então usem bem eles. porque serão dois saltos, certo? E por isso também que eu pedi o fuzil, que a gente vai fazer aí uma corrida e o fuzil vai servir aí como meio de um contrapeso aí, para a gente melhorar o condicionamento físico aí, não só na corrida, mas como no peso também nas mochilas aí. Positivo? Positivo? Então todos... Positivo? 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 sim senhor bom senhores então peço a todos aí ficou uma porcaria ainda velho disse que é bom ser aspirante a tenente né aspirante a tenente vambora vambora corridinha 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 todas vai vai 321 vai vai guiado por deus ninguém me segura guiado por deus ninguém me segura fuzil na mão e a pistola na cintura fuzil na mão e a pistola na cintura se subo favela é pra ganhar se subo favela é pra ganhar de clava na cara pro bicho gelar olhar de pisciclo ladrão logo treme olhar de pisciclo ladrão logo treme quem desce e aceita o barril do ebê fala pra fora silva cajado que passa e causa repil cajado que passa e causa repil até ele achar uma canção vai canta sanches canção inventada canta sanches vai guerreiro vai ralar todo mundo e o senhor tá me ralando viu o senhor tá me ralando bora sanches sanches aí tá chegando sanches vai me dever hein vai dando volta até o guerreiro pensar vai qualquer música sanches vai inventa a letra aqui vai você já cantou uma dentro da da viatura vai vai e canta ela é brasil sai fora guerreiro última forma você é sanches agora vai sanches arrego com a manhã não consigo lembrar você sabe você sabe meu deus guerreiro você cantou lá na viatura vai bom 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 que canta vai está cantando repita repita ah tá bom 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 o brasil é a patria ninguém no segura o brasil é a patria ninguém no segura defendemos com sangue com muita luta defendemos com sangue com muita luta Brasil! Brasil! Pra quem não sabia, hein? Do nada, porra! Caramba! Assim que saltar, é saltando e já botando o fuzil na mão, senhores. Tá ok? Pois não. Que? Ah, sim. Que susto! A gente vai cair numa rodovia, certo? Então a gente não sabe o que nos espera e temos que estar preparados, tá ok? Então é saltando, jogou, tirou o paraquedas e já coloca o fuzil na mão, tá ok? Carregada. Sim senhor. Sim senhor. Tá com tempo, hein? Ae, vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? Vambora, hein? É, tá difícil, ele cantou na viatura e esqueceu. E, Líbera, canta aí! Canta aí! Oliveira, ó! Oliveira, não! Não! É o... É o Sanchis aí, ó! Caralho, a física quântica, fala que isso aqui consegue fazer isso? Ah, porra! Lá, outro vinho, ó! Que top, mano! Que top, mano! Que doido! Que doido! Caralho, que doido, mano! Eu vou dar o comando pro pessoal que tá na minha aeronave de saltar, tá ok? E o Gabriel dá o comando pro pessoal que tá na aeronave dele, né? Que doido! Que doido! Que doido! Bora, hein! Quando acabou... Ahamam! Se não vê o mundo diz né.. Ahamam! Agora tá lembrando, né? É, agora você tá lembrando, né? Acho que lembrava aquela hora e você não lembrou, né? Caralho, que negócio doido, mano! Olha isso, velho! A gente tá muito alto velho! Eu não vou, tô ficando meio tonto, hein. Ah, vai, não? Tô ficando bem alto aqui, hein. Tô ficando meio tonto, já. Olha isso. Nossa senhora. Que trato de fera. Senhor, checa aí, ó. Vê se tá certinho aí o paraquedas, hein. Cair dessa altura aqui é... Entendeu, né? Que isso, a gente tá... Tu é alto aqui, eu só tô vendo o negócio subindo. Que isso? É, na onde que não é, vai? Rodovia? É, a gente vai cair perto do negócio da rodovia lá. Vamos ver o que que é aquilo. Fui, irmão. Tá, já entendi onde que eu tenho que ir, tá. Bora, bora. Tá, não entendi muito bem não, tá. É aqui embaixo aqui, ó. É aqui embaixo que eu tenho que ir, tá ligado? Agora aonde? Eles da minha aeronave, pode pular. Todos conseguem pular bem aqui. Brasil! Brasil! É, tem alguma marcação específica aqui no chão não, né? Negativo. É aqui, nós temos que se usilhar daqui, ô... Correto. Ah, aqui é o rei, né? Ele deu pulo, né? Ô, eu tô lá, ô, eu tô lá, ô, eu tô lá. Ha, ha, ha. Ô, safe, safe. Ué, eles estavam um pouco mais baixos que nós. Caramba, você já pousou, guerreiro? Caramba. Ô, sim, tá no automático o avião. Ah, caramba. É, ali. Modernização, né? Modernização. Ainda vamos botar pra baixo sozinho agora. Ô, senhores, todos estão aqui. Tá faltando alguém? Ah, creio que não. Pode. Senhores, a situação vai ser o seguinte agora. Filha indiana. Começa pelo primeiro. Vai ser cantiga e inventada. Meu Deus do céu. Toda vez que eu falar troca, já sabe, né, senhores? O segundo é grande e assim por diante. Tá ok, senhores? Corridinha? Corridinha pra ficar... Uma parada mais bonita. Pode ser, pode ser, TFM que já sei ou... Não, não, inventada. Não, inventada. 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 Inventa não, moleque trouxa. Como se fosse uma rima, só que... Eu no meu peito defendo o Brasil. Eu no meu peito defendo o Brasil. Na terra, no mar e no céu, o Brasil tá em todo lugar. Na terra e no céu, o Brasil tá em todo lugar. Na última subida, o Sanches não tava... Na última subida, o Sanches não tava... Por que que ele não estava... Por que que ele não estava... Queria voar sem paraquedas... Queria voar sem paraquedas... Ossos do corpo quebrou no chão... Ossos do corpo quebrou no chão... Felizmente ele está vivo... Felizmente ele está vivo... Falei troca, cara. Estamos subindo a montanha... Estamos subindo a montanha... Sobrevivi de uma queda sem paraquedas... Sobrevivi de uma queda sem paraquedas... Meus ossos todos se quebraram... Meus ossos todos se quebraram... Quase não aconteceu o casamento... Quase não aconteceu o casamento... O Sanches é um bom piloto... O Sanches é um bom piloto... Mais cedo ele ia fazer uma corrida... Mais cedo ele ia fazer uma corrida... Mais com um minuto de corrida... Mais com um minuto de corrida... O carro caiu na montanha... O carro caiu na montanha... Ele queria passar duzentos em uma curva... Ele queria passar duzentos em uma curva... O carro ele perdeu... O carro ele perdeu... Novamente continuou vivo... Novamente continuou vivo... Ele deve ter osso de aço... Ele deve ter osso de aço... Ele deve ter osso de aço... Ô Silva, tá fedendo aí, toma um banho... Não tô ouvindo nada... Também não tô ouvindo nada... Vamos lá... Estamos subindo a montanha... Só vamos subir na montanha... O mecânico é o seu amigo... O mecânico é o seu amigo... Troca... Troca, bizonha... Troca, bizonha... O Silva é um bom P1... O Silva é um bom P1... O Silva é um bom P1... Nunca vi ele batendo... Nunca vi ele batendo... Nunca vi ele batendo... Ele não é um bizonho, nunca fez nada de errado, ele nunca foi preso duas vezes, a outra vez pulou gemado dentro do aquário, eu to ouvindo críticas aí, tu vai ser poeta, tu vai ser uma corrida em conjunto, além da corrida deu risadas, espero que ninguém leve a mal essas cantigas inventadas na hora, ta ok senhores? Muito bom, muito bom, eu pensei em dois tipos de saltos, a questão é que um é um pouco perigoso, certo, então vamos pro salto mais simples, me acompanha aqui, o perigo é o melhor senhor, o perigo é o melhor, o perigo é o melhor, o perigo é o melhor, o perigo é o melhor se encerrou, se encerrou, se encerrou, se encerrou, se encerrou perigoso já, vai, vai, se é pra fazer merda já vão logo, uma vez eu vi um cidadão caindo daí, é, foi bem caído ele, caiu, caiu, o cidadão caiu, o salto será daqui viu da Silva, pular ali naquela torre, aquela pontezinha? Daqui, daqui? Isso, deixa eu só explicar uma coisa, não, daqui não, daqui ó Ah então, da pontezinha É, vem todo mundo pra cá, deixa eu tirar isso aqui Senhores, antes de tudo, amarrem o fuzil na perna, vem aqui todo mundo Já amarrei, já amarrei já, to de burra Amarre o fuzil da perna, que eu vou explicar o local que a gente vai aterrissar Ó, cê sabe onde é a base da Pemerge aqui, não sabem, ali ó? Sei, sim senhor Ao lado dela, tem um heliponto, lá tem dois caminhão aguardando a gente É que, vamos pro iate, vamos voltar nadando até a base, tá ok? Ok Brasil Puta que pariu véi, ah não mano Cê é só olhar a ponta aqui, só pra não chegar Poxa, já vi que deu sim, tá sim, tem que ter controle Pera aí que deu controle Ó, vocês só vão conseguir saltar da... pera aí, pera aí que eu tô... pera aí Aqui ó, viu? Não vem pra cá, senão vai dar ruim É nessa pontinha aqui ó Correto Pontinha e já pula pra esquerda Na pontinha, viu? Só alguém precisar de ajuda eu vou socorrer, vai É o Silva, primeiro? Pode ir Vai guerreiro, vai guerreiro Brasil guerreiro Bom, guerreiro conseguiu Vai guerreiro foi Vai guerreiro foi Vai guerreiro foi Vai guerreiro foi Vai 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 Vambora, vambora, vambora Tranquilinho, tranquilinho Agora é pegar a altura né Cara, eu não sei se eu vou conseguir ir lá não né Bom, todos guerreiros, todos, confiram que não Caralho, agora eu só não sei se eu vou conseguir cair lá Fih Eu tive um probleminha na hora que pulei, mas deu pra resolver Guerreiro, você tem que saber controlar seu L aí, seu L Última forma, seu paraquedo guerreiro, não vai dar não hein É isso que eu tô vendo, eu tô só ficando no alto Sempre subindo né comando Aqui é guerreiro, segue pra cima Pra baixo né guerreiro Exatamente Pra baixo porra A cordinha é cega do cordinho Para a cadastra Caralho, onde que eu tô ainda mano? Tem que cair lá naquele barco desgramado velho Vamos começar a descer lá O iate vai apagar as quinquenta viu Exatamente Fazer o capitão O guerreiro aí que tá bem baixo, pra não pousar no meio do mato hein O teste consegue? Pode Positivo Tá, pousar dentro da banheira Da banheirona aqui do iate hein Tá bom Meu amigo, isso vai dar ruim Eu vou sofrer dentro Vambora, vambora, vambora É agora hein mano Vou frear um pouquinho Eu vou cair Pá Tá bom, tá bom, tá bom Foi quase, foi quase Foi quase, foi quase Tá bom, tá bom Foi de boa Vamos guardar tudo aqui Cadê? Cuidado aí Passou muito rápido Cair do homem Hahahaha Hahahaha Olha o que caiu lá em cima Vei Tá bom Tá bem aí o cara aí de cima Olha o que caiu de cara Homem ao mar Homem ao mar Homem ao mar É o comando, senhores É o comando Vazio Homem no mar Caraca Tá bom Vem Tá bom Vem Tá bom Vem Cadê o comando Não vim até agora Não vai ter que ir pra lá na rádio não Tá Porra Que porradão Rapaz O comando perdeu ali Naquela Naquela torrezinha ali De antena Meu Deus Meu Deus Ai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Sim senhor Ae Ae Nossa senhora guerreiro Que pancada Ah guerreiro Deu Deu uma pancada aí Boa Ai Senhores Gado burro Brasil Brasil Vamos agora pro Heliponto Praticar aí agora uma natação Fortalecer os músculos aí Vai um pouquinho né comando Vambora Então execução senhores Brasil Tô bem guerreiro Vambora Gente Se não for pra dar peixinho eu não dou Vambora Se não for pra dar peixinho eu não dou peixinho não Vambora Vambora Pô é meio que triatleta né isso aqui né Cê é doido tio Vambora vou dar um cortezinho Chegar lá do outro lado lá Nossa só tanta gente nadando velho Ae Bela nadada É General Esse Tá quentinho aí Eu já ia falar de onde você tá tirando isso aí Ah É Vai acerta Quase Nossa senhora Ele tá dizendo A¡28 Quase Quase C'estou mas caiu Ai porra, não acerta esse negócio direito porra, tem que acertar no vidro, ai ó, ia pegar na cara ai ó Agarrou, agarrou, agarrou Quase Ah, cala a boca porra Meu Deus do céu, o treinamento tirou o carai mano Hoje não, amanhã É, boa amanhã, olha o cantinho de exercício Então é isso ai, valeu, até o próximo vídeo, sei que você gostar, até semana que vem Que é, deve ser a última semana, vou decidir ainda, fui